bom dia boa tarde boa noite pessoal mais um vídeo do virando as páginas antes de tudo lembrando a você ajuda a gente aí se você ainda não está inscrito no canal se inscreva se você já se inscreveu curta o vídeo e também compartilha e se você não se inscreveu faça as três coisas você vai ajudar bastante o canal tá certo uma outra coisa queria tá relembrando a vocês que o youtube tem virando as páginas mas que também o rumble tem virando as páginas e todos os vídeos gravados aqui pelo youtube já estão indo direto para a plataforma rumble então eu convido você também caso queira possa estar indo lá na outra plataforma parecida com a do youtube mas digamos assim mais aberta eu queria estar conversando com vocês sobre uma obra tinha prometido isso semana passada né depois de estarmos falando tanto sobre o toque a gente vai estar falando do christoph larch e seu livro a rebelião das elites e a traição da democracia antes de tudo queria estar configurando assim uma conversinha com vocês eu não falo apesar de gostar muito eu não falo apenas de livros de geopolítica mas vez em quando eu os trago aqui não é mas eu posso indicar canais confiáveis com relação à geopolítica e eu dentre vários que tem eu vou indicar três para vocês o primeiro é do comandante farinazo arte da guerra com esse comandante farinazo eu conheci o canal dele há dois anos atrás sigo quase sempre quase sempre quando eu posso quando não posso nas lives eu vejo depois é você vai ter estar recebendo informações fidedignas coerentes não tem frufru não tem não sai nada do imaginário da cabeça da cabeça dele são coisas estudadas ele é alguém ligado a marinha mais especificamente a força dos fuzileiros navais bastante sério e tem hora lá que a live fica muito engraçado e ao mesmo tempo sempre falando de coisas sérias um outro é o canal do rogerio anitabliã que eu considero é um enviado internacional full time porque tudo que o que o nosso anitabliã traz para gente é tá bem verificado ele tem descendência armena e daí acaba conhecendo muita coisa ali naquela região do chifre da áfrica do oriente médio da eurásia não só nisso né também sobre as forças que atuam na europa ocidental os riscos brasil a cultura da política democrata do bairro o anitabliã é alguém de suma importância se você quiser estar integrado as novidades é o que está acontecendo no mundo hoje então eu também digo com a tabliã e o outro que eu vou indicar e eu vou fazer isso de forma elogiosa o termo é é o ogro da geopolítica que é o rubão rubens o que está acontecendo no seu geoforça é um grande comunicador fala direto se você tem algum problema de afetação emocional se você se sente atingido por tipos de frases ou argumentos que ele vem usar digo a você então que você não vá mas se você quer se enfrentar e ter também informações sérias e por isso que eu estou deixando o quadro aí durante um tempo que eu estou falando para vocês se você quer informações sérias e contingentes as situações que eles estão debatendo esses três canais são os principais e mais do que tudo não há dúvida de que são três grandes brasileiros que gostam do país e que desejam o melhor para para o nosso país ok eu queria estar trazendo aqui não é à toa não é à toa esta obra iniciando antes de falar do cristo flash e a rebelião das elites e a traição da democracia 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 na américa do toqueville lexi toqueville quem quer iniciar o entendimento do fenômeno da democracia a partir dos estados unidos que se antecipa a visão de democracia na revolução francesa esse livro ele é indicado até porque não é um livro difícil de se ler é um livro direto e é um livro que vai fazer a escultura a escultura mesmo gente daquilo que se caracterizou a democracia democracia norte-americana na metade do século 19 e que vai por por isso também é influenciar a aquilo que mais à frente nós conheceríamos como revolução francesa e eu queria dizer queria ler com você aproveitando os momentos que nós estamos passando a fala a fala do Alex Torqueville sendo assim uma fala importantíssima sobre liberdade de imprensa ele diz aqui na página 231 segundo tomo da obra a soberania do povo e a liberdade de imprensa são assim duas coisas inteiramente correlativas a censura e o voto universal são ao contrário e não podem existir por muito tempo nas instituições políticas de um povo eu vou repetir a soberania do povo e a liberdade de imprensa são assim duas coisas inteiramente correlativas a censura e o voto universal são antagonistas são ao contrário duas coisas que se contradizem são antagonistas e não podem existir por muito tempo nas instituições políticas de um povo recado tá dado Alex Torqueville não fala mais nada além disso até porque nós estamos vivendo realmente dias difíceis dias onde falar aqui no canal se torna difícil por isso que de certa forma acabei escolhendo falar direto sobre o Tolkien é perigoso até e a gente vai falar um pouquinho sobre isso com o a rebelião das elites do Cristóvão Lacho um outro livro que eu gostaria de indicar para vocês o que me vale muito e sempre dando indicações é eu não tô aqui preso a uma categoria esquerda ou à direita eu tô tentando entender a fórmula como eu posso indicar livros para você que você possa ler e fazer a sua a sua análise e a sua resposta sobre o que há de melhor naquilo que eu tô falando do porrequer a ideologia e aí a utopia essa é uma obra para os dias de hoje quando a ideologia ainda que pensada e utopicamente pensada em dado momento na questão da realidade dos fatos ela não consegue repetir aquilo que se propôs conceber tecnicamente teoricamente e o porrequer vai trabalhar isto de uma forma fundamentalmente importante para os nossos dias dando humanidade e ao mesmo tempo trazendo uma análise de fenômenos que hoje estão acontecendo nos nossos dias né a e a contraposição ideologia e utopia se dá em que a ideologia ela sobrevive sobre o terreno real a utopia sobre o terreno imaginário ideal sendo assim a utopia se serve como uma espécie de professora ou mesmo julgadora dos resultados que uma ideologia propicia ou desejaria propiciar e assim não acontece então é uma obra da minha perspectiva inteiramente importante para os nossos dias e uma outra é do teodoro da limpo da limpo a vida na sarjeta onde o debate sobre as questões da pobreza e da essencialidade humana e das razões das relações a humanas não se percebe apenas a pobreza como um resultado do do baixo da baixa capacidade financeira da pessoa e sim de vários valores dentre os quais no campo da psicologia no campo das relações no campo da da até da cidade idealizada e isso aqui é um livro também que me parece muito importante e a introdução dessa obra a editora é realizações tá é do Thomas Sowell e eu acho que vale muito a pena porque o cada capítulo ele se coloca como se fosse na verdade um ensaio então é uma outra obra que eu tô entregando para vocês e entreguei o Paul Ricoeur muito mais assim concebido dentro do ambiente progressista acadêmico e tô entregando o teodoro da limpo que é um cara mais do seio conservador e dá muito bem para você fazer uma síntese inclusive uma junção das ideias desses dois autores tá essa que é a minha grande preocupação é trazer para vocês algo que não fique somente com a plaqueta de ideológica seja lá qual for é trazer algo que seja fundamentalmente conceitivo para análise para que você a partir dessas leituras possa gerar uma certas 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 dúvidas e a dúvida já diria o profeta né a dúvida é a mãe da certeza para que você possa conceber as coisas é necessário que você tenha dúvida para que você venha pesquisá-los bom a rebelião das elites cara é uma obra de 1995 é o que isso lá tinha acabado de morrer então é uma obra apóstolo né e o termo a rebelião das elites e a traição da democracia é sugestivo e é doloroso porque ele vai conceber aqui uma síntese sobre a base das elites e não das massas como foi a rebelião das massas a escrita em escrita na década de 30 pelo gasset a gente vai falar um pouquinho sobre isso rapidamente a minha indicação se dá porque esta obra ela foi ela 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 é advinda de vários textos sugeridos né a ensaios também onde o primeiro texto é justamente aquele que dá nome ao livro a rebelião das elites então eu acho que eu acho que eu acho que foi um ensaísta analítico tinha uma análise da sociedade muito forte e era muito atuante nas décadas de 60 até mais ou menos décadas de 90 já mais de idoso ele foi um conservador mas ao mesmo tempo ele era contrário à lógica do capitalismo e temeroso das práticas da elite de época e indicava uma degradação das elites como um apelo à morte da própria democracia e tem um livro aqui em cima que eu tô para falar com vocês há muito tempo gente mas eu tô pensando em fazer uma maratona dessa obra ou seja ler capítulo a capítulo e trazer para conversar com vocês que é a vida e morte das democracias do John Caine vocês me perdoem porque é um livro muito grande mas que também vale muito a pena e ele faz uma interlocução com o que o nosso querido Lasch está colocando aqui e assim como o Lasch vai fazer uma uma relação muito grande para com o Ortega Gasset então você tem se em 1930 o Gasset vai escrever sobre a rebelião das massas ele vai trazer as questões da religião das elites porque ele já vinha construindo uma certa condição literária né então você vai ter o tempo do narcisismo que vai ser em 1962 mínimo eu de 74 o novo radicalismo norte-americano que é de 1969 e assim a cultura do narcisismo que também ele vai construir lá eu acho que em 1967 data que eu nasci veja bem ele já está construindo a ideia de uma personalidade social egoísta porque o narcisismo para ele ele está ele compõe-se num ser autocentrado né indiferente mesmo alienado às causas sociais e aos fenômenos concorrentes na história é um cara altamente negoísta negligente para com o outro olhando para o seu próprio umbigo e todo comprometimento de vida dele faz parte da ideia do auto prazer né e passa a ter uma vida voltada sempre aos seus desejos sejam eles quais forem mesmo aqueles mais digamos assim ridículos né sem nenhuma efêmeros sem nenhum resultado e sem nenhum legado necessário para a humanidade então a partir daí quando você pega esta visão do narcisismo de certa forma ele vai transportar para algo que ele está vendo com relação às elites e quando as elites atuais e é interessante quando ele fala de elite e aí você pode falar você pode colocar como aristocracia você pode colocar como oligarquia mas a gente vai mais a fundo nessa conversa o Gasset tinha um cara tinha quando ele escreveu a rebelião das massas ele escreve em 1930 e ele já está sob dois impactos na minha visão muito claro primeiro são os anos de ouro do capitalismo né principalmente em nova iorque nos estados unidos década de 20 principalmente pós guerra onde os estados unidos enriqueceu-se demais e aí a elite de época acabou sendo uma elite muito supérflua mas ao mesmo tempo ela ainda não havia deixado de ser americana ela continua a participar de almoços beneficentes procurando ajudar orfanatos ela tinha certas interligações mas que se correspondiam muito mais a uma esfera de atividade para cumprimento de um papel social que não necessariamente era o motivo da existência desta mesma elite tem um livro já falei sobre ele no canal virando as páginas esse aqui olha do Scott Fitzgerald o grande Gatsby Jay Gatsby Jay Gatsby aqui ele vai mostrar justamente esse paradoxo entre a elite norte-americana e as condições reais de vida das pessoas mas mostra como a riqueza de uma forma muito exagerada e muito soberba ela acabou por destruir as virtudes desta própria elite no caso do Ortega ele está preocupado por esse tipo de esgotamento que esta elite pode ter visto que ele enxerga na elite e me parece uma influência inclusive platônica de que essas aristocracias elas eram as detentoras da virtude da sociedade norte-americana ou da virtude da sociedade em geral sendo assim com o corromper das elites e a observação das grandes ideologias de massa como acaba por acontecer na revolução russa na primeira dezena, vintena do século 20 e também com o fascismo e o nazismo que vão viver com muita força entre a década de 30 e 40 ele começa a entender que começa a ser criado o homem massa cujas virtudes que ele percebia estarem inseridas nas oligarquias e nas elites poderiam ter sido usurpadas por estas pessoas e a atuação e principalmente digamos assim a perspectiva desse homem totalmente tomado pelas ideologias ele começa a trabalhar toda este sonho que antes era uma virtude das elites sobre a praticidade e o pragmatismo e digamos assim o diretivismo das ordens da massa é dele a frase de que os homens os homens diante da fome do pão não são capazes de destruirem padarias essa perspectiva toda também é participa muito no debate na época e depois uma análise posterior principalmente pela Hannah Arendt em época do T.S. Eliot cada qual magiado cada qual participante de pensamentos diferentes até antagônicos em alguns casos mas esse fenômeno da massa para o Gasset era um fenômeno que precisava ser compreendido não é à toa que o Gasset ficou como um analista também um ensaíste e um político na Espanha até a Revolução Espanhola de lá ele vai para a Argentina na Argentina ele vai fazer outras construções existe um livro maravilhoso dele sobre o fundo de Don Quixote depois ele retorna para Portugal e em 48 ele vai para a Espanha já não querendo mais fazer nenhuma análise política com nenhuma proximidade com os contextos da política esse livro em geral se você for olhar aqui existem dois textos que eu gostei dentre tantos outros textos que eu gostei dessa obra o primeiro é a introdução de um mal-estar democrático muito parecido com a ideia freudiana do mal-estar e mais à frente os dois textos tanto a intensificação das divisões sociais que é a primeira parte que vai começar com a rebelião das elites e depois naquilo que se fala sobre dinheiro eu achei as questões muito amplas e muito diretivas para cá os ensaios dele nada são simpáticos ele era um cara conservador mas ao mesmo tempo ele tinha alguns problemas com a própria evidência do capitalismo e não era muito afeto às grandes revoluções então ele ao mesmo tempo que ele vai ter um grau de muita dificuldade em entender a meritocracia ele também não vai considerar o coletivismo como uma grande saída ele vai fazer abordagens de análises que podem ser aplicadas para os dias de hoje e me parecem são muito claras inclusive o diálogo dele com esta obra que eu já falei lá atrás para vocês do Milton Santos por uma outra globalização do pensamento único a consciência universal essa diáloga é total então vale muito a pena se você tem interesse de conceber alguns pensamentos curriculares sobre isso esses dois livros são ótimos e não são livros difíceis de se ler então na verdade o que o Lasch vai entender é o seguinte cara ele começa a perceber em 95 e duas curiosidades em 95 vem antes da internet você já tem as redes sociais mas ele vem antes da hiper comunicação esse é o primeiro ponto e ele também está antes das grandes eventos da virada do século 20 para o 21 principalmente o 11 de setembro ele está no momento onde a geopolítica ainda é uma geopolítica eu diria já uma monopolítica mesmo não é monopolar porque a Rússia a União Soviética já está se desintegrando como um estado confrontador aos americanos e aí o fortalecimento do braço do braço militar que é a OTAN dos braços financeiros que estão ligados à ONU FMI dos braços orgânicos que estão lá em Nova York com a própria ONU sob determinação e sob rege dos Estados Unidos vão dando toda aquela construção estética de um sentido monopolar e ali os Estados Unidos realmente começam a dominar por completo e essa era de monopolarismo que nós vivemos a partir do final da década de 80, mas principalmente no meio da década de 90 ela pode estar se encerrando agora o que a gente está vendo é de novo a questão do monopolarismo saindo e nós indo nos encaminhando para o multipolarismo por isso que esse livro me parece tão importante ele vai fazer algumas questões que me parecem bastante agressivas mas ao mesmo tempo bastante aplicativas a primeira é focando com relação à elite e trazendo essa ideia da degeneração da elite dos anos 90 então na perspectiva dele o processo de depressão cultural dessa elite e dessa característica de narcisismo que ela engloba acaba por destituir dela algo da qual o Gasset gostaria que acontecesse qual seja as virtudes dessa elite que já hoje não são virtudes alguma e mais do que isso e me parece esse um passo mais interessante em todos esses aspectos ele começa a dirigir a ideia de que essas elites ainda que tenham origem não são nacionais não tem um respeito territorial não tem uma visão de nação elas tem uma visão cosmopolita elas não estão preocupadas com o que há de acontecer com a sua região com o seu país elas não estão preocupadas com a cultura local elas são e isso cabe para os nossos dias afetadas pelo grande rentismo essa perspectiva também volúvel das compras sobre compras do alto consumismo mas a dispersão de qualquer visão nacional social relacional republicana amor a bandeira amor a cultura amor as virtudes necessárias das quais o Gasser pedia lá atrás as elites ele consegue não entender isso ele vê que essas elites fazem justamente o contrário e por conta disso elas se tornam uma ala rebelde e rebelde ao contexto da democracia e daí elas vêm trair todos os arquétipos necessários para as construções da democracia sempre quando você olha o Toquiville falando sobre os aspectos da democracia norte-americana naquele período ele está sempre levantando virtudes necessárias e que não podem ser retiradas do ambiente democrático porque assim retirando você simplesmente elimina este ambiente este fato que aqui está ele acaba sendo importantíssimo para os nossos dias diante de um outro fenômeno que nós estamos vivendo e que ainda o Christoph Lach não havia vivido que é justamente essas grandes transacionais essas empresas e esses interesses que não têm cores eles têm interesses próprios e as construções que passam por várias reuniões seja em Davos seja seja em Nova York seja em Bruxelas seja em Londres interesses avessos as unidades nacionais e muito mais no interesse puro e simples de lucros a questão que eu poderia estar discutindo retraindo aqui voltando atrás sobre o que o Leste vai falar sobre o segundo ponto que é idealizar ou perceber virtudes na agora não mais nas elites e sim nas massas para alguns há uma crítica severa a ele achando que isso não necessariamente é verdade eu porém discordo eu acho que a gente pode conceber que sim existem e ele quando fala isso fala sobre um projeto altamente conservador mesmo não reacionário tá gente mas elementos ligados ao contexto de família contexto de unidade nacional da bandeira do amor ao próximo todos os contextos que para ele serão muito importante ele entende que junto às elites isso já não mais existe e parece que nesse sentido ele deposita nas massas algo que foi perdido ou que na verdade nunca esteve com as elites norte-americanas este fato vai fazer com que a gente pense um pouco os nossos dias de hoje porque ele não presenciou a partir dos elementos constitutivos fenômenos que deram a esses clubes cada vez mais poder e orientação de decisão e de decisão não apenas de uma ou duas pessoas mas de nações continentes e hoje diria até o global anúncios globais empresas norte-americanas que se tornaram mais fortes para o estado você pode dar um exemplo? posso? você acha mesmo que essa guerra que está acontecendo na Eurásia ela é uma atividade de interesses nacionais? eu acredito que não ela é uma necessidade de interesses transacionais ela é uma necessidade de interesses da indústria bélica americana que estava quebrando por conta do Trump quase que não se utilizou de guerras e que na mão do Biden precisa ser paga algumas dívidas da sua própria eleição ou fica alguma dúvida sobre isso outros fatos estão ligados você deve ouvir sempre sobre os oligarcas existem oligarcas em todos os lugares alguns até estão sumindo agora também tem a ver com a construção autora a OTAN ela está a serviço do europeu médio ela está a serviço dos interesses norte-americanos eu não estou falando dessa forma a ponto de contestar o americanismo eu não estou aqui tomando posicionamento contra os norte-americanos eu estou dizendo que existem clubes que se utilizam de várias maneiras para influenciar economias governos estruturas a partir de ferramentas que estão nas suas mãos agora mesmo na Pérsia não é gente Pérsia aquele país com o Irã você está tendo a celebração de uma revolução colorida e as revoluções coloridas são braços muito utilizados pelos ingleses e pelos norte-americanos é fato de que toda revolução colorida como está acontecendo agora com relação àquela coisa absurda que aconteceu com aquela moça iraniana elas são sempre oriundas de fatos que pedem justiça de fatos que precisam ser avaliados de fatos que tem em si algo de valor algo de virtuoso mas aquilo é utilizado não com o interesse efetivo naquilo que é propagado há por trás o interesse da divisão de uma nação criar problemas internos a esses grupos e fazer se possível até cair o presidente no caso ali cair o sistema do ayatolado que existe desde a queda do Rezar Palev esse processo todo ele acaba trazendo aquilo que a gente chama também de guerra híbrida que são as informações que vem e para acabar dividindo nações eu não sei se você conhece alguma nação que esteja altamente dividida como nunca esteve antes pois bem dividir uma nação é justamente enfraquecê-la para passos futuros isso aconteceu na Ucrânia quando da Praça Baidã que para mim foi um golpe com absoluta certeza foi um golpe e o esforço de relação do Livro do Last com o do Milton Santos que o Milton Santos vem integrar o que o Lach está dizendo aqui é pelo simples fato de que no Milton Santos você já tem a tecnologia a mídia cada vez mais usurpada da sua função por isso que eu comecei falando sobre liberdade a liberdade de imprensa usurpada da sua para responder aos interesses desses mega milionários dessas mega empresas que atingem o mundo de forma totalitária fato é que se existe hoje um risco à democracia esse risco se dá justamente a essa dissolução dos estados nacionais e o Christoph Lach vai entender mais à frente que é dentro da 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 não da elite mas das massas que ainda existe algo do digamos assim da importância do entendimento da cidadania do entendimento da integridade do entendimento das virtudes democráticas do entendimento das virtudes republicanas será que isso está acontecendo completamente eu não sei analisar isso porque livros como este eles não estão falando só para os nossos tempos eles estão falando para os tempos posteriores cabe perguntar a você e o Lach coloca isso como uma das grandes argumentações cabe perguntar a você se isso não está acontecendo a prática da divisão de uma nação se dá nos efetivos da criação de pequenos grupos que lutarão entre si sendo assim sempre haverá justiça nos pleitos identitários mas o que o Lach está falando não é dos identitários é da cultura do identitarismo da qual o próprio Milton Santos levanta da qual o nosso Teodoro da Limpio vai falar sobre o campo da psicologia da qual o nosso querido Paul Ricoeur vai falar sobre o contexto da relação ideologia utopia nesse sentido fica muito mais fácil controlar fica muito mais fácil desestabilizar fica muito mais fácil ordenar nós hoje não vivemos mais do trabalho nós vivemos do rentismo pessoas estão vendo milhões sentadas em casa apenas brincando de algoritmos será que isso é um futuro necessário para todos nós quantos estão sendo enganados por conta dessas falácias um livro muito interessante não é um livro barato você não vai enxergar vai achar esse livro barato mas ele tem na na estante virtual eu diria a você que você pesquise porque às vezes um livro que está 200 300 reais ele fica 30 depende lá da loucura da plataforma e eu queria levantar a você alguns textos sobre o discurso democrático indecrínio para você ler a convenção das artes cívicas as escolas públicas primárias Horace Mann e o ataque à imaginação e o pseudo radicalismo acadêmico a charada da subversão adorei o livro é um livro para você deixar na cabeceira lendo aos pouquinhos cada artigo um tema cada tema um artigo tá certo gente muito obrigado por vocês estarem comigo mais uma vez pedindo para que você curta os nossos canais que você visite os canais que eu indiquei do Arte da Guerra do Comandante Farinazzo do Rogério Anittablian do Jalforça do Rubens que são canais que vão te ajudar bastante e que que você tenha muita temperança nesses próximos dias principalmente até o dia 30 não interessa se você é esquerda ou direita não interessa para mim isso eu me interesso no fato de que você é brasileiro não olhe o outro como inimigo isto é um envenenamento que estão fazendo na nação de fora para dentro eu poderia falar de outras coisas que eu prefiro não estar colocando aqui mas a minha preocupação maior é que você tem todo o direito de votar em quem quiser e faça o segundo sua consciência e coração mas não olhe para o outro como inimigo porque é desta forma que vivem nações e pasmo o Brasil é a carta da vez acreditem ou não como eu sempre digo supere-se aprenda mais ler é bom virando as páginas um grande abraço não vamos fazer do nosso país uma primavera árabe entenderam? até lá gente um abraço